Existem vários itens no Blocks Fruits, onde você pode obter eles de várias maneiras, seja comprando ou até mesmo dropando de algum boss. E hoje nós vamos estar vendo todos os itens que você consegue pegar de bosses aqui no Blocks Fruits. E tem um que eu vou te falar que ele é segredo, então fica aí até o final. E bom, eu já tô aqui no primeiro mundo porque a gente precisa ir atrás de todos e eu quero mostrar todos pra vocês e os itens que dropam. Será que eu realmente tenho todos? Vamos lá. Primeiramente, o primeiro item, o primeiro boss que a gente derrota, ele fica na selva. Esse aqui é o primeiro boss, tipo, do level mais baixo que você consegue derrotar, que nada mais, nada menos, estamos falando dele, o Rei Gorila. E, mano, já começa a parte ruim aí, velho, que ele basicamente não dropa nada. Então, se você tentar derrotar o Rei Gorila, o Rei Gorila, basicamente, ele não dropa nada. O outro boss tá aqui na Vila Pirata e nele já estamos falando de Bug, o palhaço. E, ó, ele tem a Barabara, que é a fruta dos pedaços, aonde, se você quiser usar uma espada igual a minha aqui, ó, você tá vendo? Eu não consigo dar dano. Na verdade, por que que dá dano, dano? Não era pra você tomar dano, não, mano. Oxi, o que tem de... E olha que eu nem tô com raquinha. Oxi. Ô, é... Família, isso aqui tá errado? Não era pra ele me tá dando dano, não. Enfim, mas, infelizmente, ele também não dropa nada. Caramba, os bosses do primeiro mundo não tão querendo te dar nada, não. Aqui, sim, as coisas já começam a melhorar. Tamo falando do Sal, ou como você preferir, Arlong. Ele basicamente spawna aqui no meio, ele não é um boss que sempre vai tá aqui. Ele é como se fosse, entre aspas, um boss ride, mas, né, vamos falar dessa maneira. E ele acaba spawnando aqui, ele tem level 100, e, se eu não me engano, o spawn dele é entre 20 a 45 minutos. Ele é esse aqui, que tá aparecendo, se você quiser ver. E ele é o primeiro que dropa alguma coisa, graças a Deus. Ele tem 10% de chance de você conseguir a espada dele, que, no caso, seria a Serra de Tubarão, que seria essa espada aqui, magnífica, aonde a gente tem essa habilidade de ataque. Caramba, bem show. Eita, pega. Ó, com o Hakizão, como ela fica. Braba. E a gente tem as habilidades, que é o corte consecutivos e o executor, que ele sai girando, girando. Muito massa. E, pô, mano, além disso, é mó estileira. Olha isso daqui, mano, se tu não fica o drip. O quarto boss da nossa lista é o Yeti. Ele já é um pouquinho mais forte ali no seu level 110, só que ele também tem um pouco de preguiça. Ele não te dropa nada, tá? Na verdade, agora ele me deu pele de Yeti, né? Que, depois dessa nova atualização, começou a ter essas coisas. Então, ele dropa material, que é pele de Yeti. Mais item. Próximo boss já é um caso um pouco curioso. Ele fica aqui, ó, atrás da Ilha dos Piratas, pra ser mais honesto, naquela ilha que vocês estão vendo ali na minha frente. E você deve estar se perguntando, João, mas por que que ele é um boss e não é? Bom, é porque, basicamente, ele é um boss que você usa numa missão. Ele é level 130, não, 120. E ele não dropa nada. Você é a única vez que você vai derrotar ele por causa de uma missão, que é esse mob líder aqui. E ele também não dá nada. Mas não deixa de ser um boss. Você pode vir aqui pra pegar um baúzinho de diamante. E aqui começa o nosso primeiro item, que a gente finalmente consegue dropar aí de um boss, né? De um boss, caso você queira pegar ele sem ser o sal ali, né? Porque a gente tem o sal, mas ele é o nosso sexto item. E ele tem 10% de chance, que é essa capa aqui, que seria o casaco. Que ele é um item bem legal, mas, mano, ele é bem estiloso, fala a verdade. Eu também desequipei algumas coisas na minha skin pra poder mostrar tudo pra vocês. E, cara, tá bem feio. E, ó, é só a gente derrotar aqui. Infelizmente, eu não tive sorte dessa vez. Mas, se você tiver sorte com 10%, você consegue a sua primeira capa no jogo. Depois de uma atualização, os bosses aqui da prisão tiveram um aumento de level e eles ficaram um pouquinho mais fortes. Mas é bem interessante porque os bosses aqui da prisão dão alguns itens. Primeiramente, existe o primeiro boss aqui, que é o Warden. O Warden, ele não vai estar te dropando nada. Então, você pode derrotar ele tranquilo. E lembrando que, caso você queira, em qualquer momento, ter mais chances pra conseguir ter drop dos itens, você pode comprar a Game Pass, que dá o dobro de chance de drop, né? Se você for comprar qualquer coisa de Robux, não esquece de usar o código João aí na loja. Demorou? Mas, mano, simplesmente aumenta o dobro. Então, se, por exemplo, um boss tem 10% de chance, vai ter 20%. Então, você tem o dobro aí. O próximo que nós temos é o Chef Warden, né? Que seria o chefe. E esse aqui já é um pouquinho melhor, né? Porque vocês podem ver aqui em cima, já consegui a espada do Warden, né, mano? Que seria, no caso, aqui. Essa espadona. Eu, na real, acho que eu já tinha ela, né? Não, acabei de pegar. Holy moly. Ou será que eu peguei e nunca usei? Bom, a gente tem a espada do Warden, que ela também é bem estileira, ó. O jeito que a gente segura. Muito nice. Então, já vamos aproveitar que a gente pegou ela e vamos atrás do Flamingo, né? Só vamos chamar de Flamingo, porque existe outro do Flamingo, né? E vocês vão entender o porquê. Então, aqui, o Flamingão... Nossa, se eu for derrotar aqui com a espada, a gente só derrota amanhã. Pronto. E ele tem a chance... Ah, e eu esqueci de falar. A chance de você conseguir essa espada aqui, ela é de 5% a 10%. Então, né? Tem uma probabilidade. E o do Flamingo, né? Que é o nosso amigão. Ele tem de 2.5% a 5% de chance de conseguir a capa dele. E vocês podem ver que eu aqui não tenho. Isso porque eu tenho o dobro de chance de drop. A gente também não pode esquecer dele. O nosso querido Ruivo aqui, que a gente precisa dele pra poder fazer a missão do Haki da Observação, né? Ele sempre vai dropar a Saber, se você nunca pegou ela. Então, ele sempre vai dropar ela. No caso, se você já pegou o que foi no meu caso, você não vai conseguir pegar. E ela, mano, é uma das espadas mais fortes do jogo até hoje. Tendo até um V2 dela, que é muito, muito OP. E, mano, se você não acredita, vai por mim. Você deveria acreditar, porque ela é roubada. O próximo da nossa lista é o nosso querido, digníssimo Magma Admiral, level 350. Onde ele tem 10% de chance de dropar... Oxi. Ah, será que eu tenho que ativar? Ah, eu tenho que ativar o Haki, né? Não vai rolar, né? E ele tem 10% de chance de dropar o Musquete Refinado, que, tipo, seria um Rifle, dessa versão aqui. Porque isso aqui que eu tenho é o Trabuco, que se é um pouco menor, o Rifle já seria um pouco maior. Então, ele tem 10% de chance. Cara, eu não tenho isso também. Esse daqui também já começa a ficar um pouco mais sério. Esse boss já é um pouco mais chato. E estamos falando do Fishman Lord, que fica aqui na ilha dos Fishmen, dos Homens Peixe. E ele é level 425, mano. E tem 10% de chance de dropar esse Tridente muito louco, cara. Que vai por mim. Também é bem interessante. Mas, no nosso caso aqui também não veio. Meu Deus, eu acho que a Zika tá em mim. Um dos últimos bosses aqui do primeiro mundo é o Iceberg. Ele fica aqui no segundo céu, né? No céu superior. Onde ele tem chance de dropar uma Bazuca pra gente. Que é uma gun aí bem interessante. Onde pra você conseguir, você teria 5% de chance. E eu te garanto que 5% ainda é muito. Porque tem bosses que a probabilidade é bem menor. E não muito menos importantes. Brincadeiras à parte. Aqui no final temos o nosso querido Deus Enel, né? Que ele tem a chance de dropar essa Poli aqui. É... V1. E a probabilidade é de 5% de chance. Então, né? Ó, eu ganhei até Asas de Anjo Caído. Que esses itens aqui, que nem eu falei, são materiais que foram adicionados recentemente. Então, a gente não tem a lista certinho. Mas, né? Ele dropa também as Asas de Anjo. E o Poli, ou a Poli, como você preferir chamar. Tem como você despertar ela e ter a V2. Que, mano, também é muito show. E pra poder pegar a V2, você precisa da V1. E o penúltimo Bosque, né? Nós não podemos esquecer. Esse aqui sim. Tem uma das probabilidades menores do primeiro mundo. Aonde ele tem a probabilidade de dropar os itens mais difíceis. Que é esse óculos maneiro. Que é o óculos do Frank. Ó. Ai, ai, mano. Ele tem de 1 a 2% de chance de você conseguir. Cara, ele já começa a ser bem fortinho, mano. Tipo, já... É porque aqui eu tô bem forte. Mas ele é bem, bem, bem fortinho. E ainda temos o último Bosque, né? Eu nem sei se a gente pode considerar ele, né? Até como um último Bosque. Porque, né? Daquele jeito. Aonde nós temos o Ice Admiral. Que ele fica ali dentro. Vocês estão vendo? Aquele ali é o Ice Admiral. E, velho... Pra que... Nossa... É que, tipo assim... Pra você ter acesso a ele... Nossa, você quer ver que agora a gente não consegue mais? Porque trocou a câmera? Não, pera. Não é possível. Cara, eu acho que a gente não consegue mais ultrapassar ali, hein? Será? Ai, eu não consigo mais, mano. Ih, rapaz. Ih, acho que não tá rolando mais não, hein? Nossa senhora. Bom, mas ali atrás tá o Ice Admiral. Que ele é o Bosque que você precisa derrotar. Tipo, não é um Bosque que você tem acesso a todo momento. Mas ele é o Bosque que você derrota pra ir pro segundo mundo. E ele não dropa nada. É isso. E ele sempre vai tá aqui, tá? Então, se você quiser derrotar ele, ele sempre vai tá aqui. Já aqui no segundo mundo. O primeiro Bosque que a gente consegue derrotar aqui. E tá pegando o item dele aqui. É o Diamond. Ele dropa essa espada dele aqui. Nossa, mano. Diamond, tu é meio esquisito, né? Mas, assim, a gente tem 20% de chance de conseguir a espada dele. É, 20 ou é 10? Pera aí, que agora eu troquei com o tempo dele. Mas vem cá, que eu vou te dar um catilho e papo, hein, meu parceiro? Cadê? Eita, rapaz. Toma. Bom, e nada mais, nada menos do que... Eu não tenho a probabilidade de drop dele. Mas ele dropa pra gente a Long Sword. Que é essa espada longa aqui. Né? Uma espada legalzinha. Vocês podem ver que ela é tão legal que ela tá muito upada. Agora, esse daqui sempre causou alvoroço. Porque, mano, ele é um dos que dropava um dos itens mais da hora que todo mundo queria quando chegava aqui no segundo mundo. Que era essa capa preta, né? Que é a Black... Black Cape, acho que é o nome dela. Ela é bem da hora. E, velho, ela é um pouquinho difícil de conseguir. Eu, se eu não me engano, o drop dela é... 10%. Eu tô falando isso porque a gente já... Ah, não. Pera, ela é 5% de chance de drop, tá? Eu ia falar abobrinha. Tem alguns itens que a gente sabe a probabilidade, outros não. Mas esse daqui é o Jeremy, tá? Se você quiser enfrentar ele aí e conseguir a capa, você vai ter que ter um pouco de sorte. Ele tem aí a fruta da primavera, que é a da mola. Daqui a pouco ele usa alguma coisa em mim. Deixa eu dar um hit nele aqui. Vamos agrar ele. Vamos ver se ele usa a mola em mim. Ele tem a fruta da mola, então você já tá ligado, né, mano? Daqui a pouco ele usa uma habilidade. Olha lá. Então ele usa a fruta da mola. Cara, é bem de boa até que derrotar ele. E ele fica aqui, ó. Em cima da montanha à direita ali, ó. Da Factory. Esse aqui já é um boss um pouquinho mais complicado de derrotar. Porque ele tem a fruta da gravidade. É o Fajita. E você tem a chance de pegar essa espada aqui dele, né? Ele é um boss mais complicadinho, como eu falei pra você. A Soul Cane, que é a espada dele, é uma espada bem legal. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Cane. Que é essa daqui, ó. Bengala gravitacional. E, ó. Ele tem o poder da... Do brisgo e ele... Caramba, mano. Eu não upei nada dela. Mas, mano. Esse aqui é o Fajita. Ele fica bem aqui no final da Green Zone. E você pode vir aqui tentar derrotar ele pra conseguir a espada. Lembrando que a probabilidade dela é de 10%. E pra ter acesso a esse próximo boss, você vai ter que ter um pouquinho mais de vontade. E um pouquinho mais de sorte. Basicamente, você vai ter que dar uma fruta com mais de um milhão pro Trevor. Basta você tá segurando ela na sua mão. Não precisa ser aleatória. Pode ser que você guardou aí nos seus itens e quer usar pra fazer isso agora. Então, só dá uma fruta com mais de um milhão pro Trevor. E nisso, você já vai ter acesso aqui dentro. Que onde fica aqui esse sim. Esse sim, a gente chama ele de Don Sal. Don... Don Sal? É isso mesmo. Que, tipo, seria o... O do Flamingo, né? Que, né? É o do Flamingo. E, basicamente, ele é um daí dos que dropam, um dos itens mais apelões. E também um dos mais difíceis de você conseguir. Que é aquele óculos que tá na cara dele. Que também é esse óculão da hora que a gente tem. E acreditem, esse item tem 2,5% de chance. A 5% de chance de drop, né? Então, já é bem difícil de você conseguir. Eu acredito que esses 5 que eles colocam depois é com o dobro de chance, tá bom? E é bem difícil, porque eu já testei. E muita gente pergunta, né? Quando você também derrota ele, esse é 100%. Você ganha o barco do Flamingo. Que é esse barcão aqui malado, que é um pouquinho mais rápido e bem da hora do que um barcão normal. Esse aqui é bom. Além de ser um boss que você tem a chance de ganhar a Jit, que é a espada dele. Onde você tem a probabilidade de 15%, já é uma probabilidade melhor. Ele é o boss que mais dá maestria, né? Então, se você derrotar, ele te dá bastante maestria. E essa daqui é a Jit, que é a espada aí do nosso queridão Smoke. Ele é usuário da fruta de fumaça. Então, use o Haki, porque se você não usar o Haki, vai... Mesmo se o Haki eu consigo te bater. Ih, esse Smoke aqui tá diferente. Aqui temos o Ice Admiral, aquele mesmo que a gente derrotou pra vir pro segundo mundo. Só que esse daqui ele tá com a Ice despertada. Então, toma cuidado, que se ele te pegar, ele vai te dar um pouquinho de dano. Ele não te dropa nenhum item que vai fazer você usar, tipo assim, um item, uma espada ou algo do tipo. Mas ele dropa duas coisas interessantes. Ele tem 20% de chance de dropar a chave escondida, que ela é a chave que você usa aqui atrás, num baú que fica bem nesse exato local que você pega a Rengoku, que é uma das espadas que mais dá dano no Blocks Fruits. E a outra chave, que tem 40% de chance, que é a chave que você usa pra abrir esse local, onde você tem acesso a pegar o seu Death Step ou Black Lag V2. Esse é o último boss do segundo mundo, o Tid, o mais poderoso de todos. Ele tem a chance de você conseguir dois itens com ele também, que é bem interessante. 7,1% de chance, você consegue pegar o Tridentizão dele, malado, que é esse Tridente aqui, que é o Tridente Dracônico, que eu acho, mano, ele bem bonito. Olha isso daqui, que da hora. Que, inclusive, tá até ali na mão dele. E ele também tem 40% de chance de dropar o Water Cake. Já eu vou mostrar pra vocês. E o mais chato de você enfrentar ele, é que você já já vai entender, vai. Cadê o Bichano? Quero saber cadê o Bichano. Ó, eu vou bater nele até ele aparecer com o Bichano. Ele, basicamente, gente, invoca uma Cia Bich, que vai ajudar ele. E essa Cia Bich é a parte mais complicada. Porque vocês estão vendo que até agora, eu não tô sofrendo tanto problema pra poder derrotar ele. Mas, em algum momento, já já, ele vai invocar uma Cia Bich. E a gente até pode derrotar essa Cia Bich, mas é bem mais difícil. Porque tem o boss, e tem a Cia Bich lá no fundo. E eu tô... Vai, spawna ela! Mano, ela não vai aparecer? É assim, se você for rápido, ela não aparece, né? Que nem no caso, eu tô bem forte. Eu tô quase praticamente derrotando ele, sem precisar que ele invoque a Cia Bich. Mas ele vai invocar a Cia Bich em qualquer... Ah, você não vai recuperar a sua vida, não. Cadê a Cia Bich? Vou derrotar ele no tridente dele. Ele não quer coisar a Cia Bich, velho? E aí? Eu vou te derrotar com o seu tridente. Eu tô te dando a oportunidade de você invocar a Cia Bich. Não, daqui a pouco ele me derrota, velho. Ai, ai, vamos? Você tá de sacanagem comigo, Tite. Te dei essa oportunidade de milhões, cara. Ah, não. Não, fiquei sem paciência. Eu deixei ele invocar, mas ele invoca sim, tá? Uma Cia Bich que particularmente... Nossa senhora, é uma string finita. Que particularmente não... É... Que particularmente é bem chata. E, caso você queira a chave e queira usar aqui, né? É só você vir entregar aqui pro Dai Grock. Que ele vai liberar pra você pegar o Sharkman V2. Aqui no terceiro mundo, já temos o Stone. Que ele é um boss aí que utiliza a fruta bombe. E se você derrotar ele e tiver bastante sorte, você vai conseguir o capacete do piloto. Cadê os bendito aqui? Que é esse bichinho aqui. Esse aqui é um dos mais interessantes, porque olha como você fica com o capacete. E olha como você fica sem o capacete. Olha a velocidade que você corre. Ah, a única coisa que eu sei sobre ele é que a cada 20 minutos, ele spawna. Então se você derrotar ele, daqui a 20 minutos ele aparece de novo. E ele é level 1550. O segundo boss é a boa Hancock. Conhecida como Island Imperis. Acho que é assim que fala. Imperatriz da Ilha. Melhor. E basicamente ela é level 1675. E ela acaba utilizando a fruta Love. Bem chatinha aí pra você derrotar. E, se você conseguir ter sorte, o drop dela é um Drop Serpent Bone, mano. Que é aí um item muito interessante. Que é esse daqui. Bom, é esse aqui. O arco da serpente. Que é bem bonitinho. Bem legal, ó. Dá pra você ficar dando uns peteleco. E se você esperou até aqui, provavelmente você deve estar se perguntando qual é o boss, João? Qual é esse boss? Bom, basicamente é um boss que praticamente nem eu nem você vai conseguir encontrar ele. E provavelmente derrotá-lo. Bom, basicamente estou falando do Milhawk Olhos de Gavião. É, isso mesmo. Existe o Milhawk Olhos de Gavião. Que basicamente é um dos moderadores que acaba empunhando a espada, né? E acaba usando as habilidades. Eles colocam num level bem alto e fica dando um dano ali. Um dano bem alto. E se você derrotar ele, você ganha a Dark Blade. É o ouro de graça, né? Muitos falam que é o Rip Indra que é fantasiado. Outros falam que é o moderador. Até outros falam que é o Rip Indra que invoca esse boss. Infelizmente, né, mano? Acho que isso nunca vai acontecer. Mas existe o Milhawk, que ele é level 10.000 e, pra você derrotar ele, é lá no Coliseu. Quando ele aparece, ele aparece no Coliseu, né? Se aparecer. E, enfim, triste. Agora, essa daqui, mano, dá até dó. A gente tá falando da Kilo Admiral, que é o boss que utiliza aquilo. A pior fruta do jogo, vai. E, basicamente, ela é level 1.750. Mano, nem pra ser no lugar do Stone. Hoje em dia, o Stone dá um cacete nela. E ela dropa a lei, tá? Que, no caso, a lei é esse acessório aqui. Que, mano, é bem interessante porque ele regenera a sua vida, cara. E é um colarzinho da hora. Deixa eu ver se ela tá com o colarzinho ali. Olha lá. Aloha. O próximo é o elefante. Ele é level 1.875. E, se você derrotar, você vai conseguir essas duas foices deles aqui, que é o Twin Hooks. Que é bem legal. É um item que, mano, se você gosta de espada, eu acho bem da hora. Porque é o jeito que você segura. Olha isso daqui, mano. Muito massa, né? E, além disso, você tem um ciclone aqui. Esse aqui já me causa arrepio. Estamos falando do Beautiful. Ele é um boss que tem duas vidas. E ele usa uma espada muito forte. Que é a... Ué? Cadê a Cavander? Ué? Eu pergunto que eu não tô... Ah, é Cavander, né? Ops. Que é essa espada aqui. Que, mano, ela é bonitona. E ela é bem difícil de dropar. Se eu não me engano, a probabilidade dela dropar é de 5%. Então, né? Vamos torcer aí pra ter sorte. E pra ter acesso ao próximo boss que fica nesse local aqui, ele não vai tá aberto desse jeito. Se você não liberou aqui. Mas se você tiver liberado, já vai tá aberto. E se provavelmente você já liberou, você já pegou o item que esse boss dropa. Inclusive, é um item que é 100% de chance de certeza, né? Porque não tem como errar. E pra isso, você precisa invocar o Ripindra. Ir lá na Ilha da Hidra. Lá na Cachoeira. Pegar o portal. Colocar as tochas e derrotar ele. Tem vídeo aí explicando melhor no canal que é o Longman. Que quando você derrota ele, você pega uma das espadas que, além de fazer a katana dupla, é uma espada muito zica que estamos falando nada mais, nada menos do que Latushita. Mano, essa espada aqui é zica. Essa daqui já é a boss mais forte do jogo. Obviamente, tem bosses mais fortes que você invoca. Boss Riot, enfim. Mas o que fica spawnado é aqui a nossa queridíssima Big Mom. E ela dropa a sua espada. Que agora... Ué, cadê? Cadê a espada dela? Fica... Não tá aqui... Ah, aqui ó. Espada Companheira. Que é essa espada aqui. Que, mano, bem da hora. Ó, ela tem uma carinha de tubarão, a âncora. E... É isso. Ela, infelizmente, não usa a fruta dela. Porque se usasse, meu amigo, aí seria apelão demais. E, bom, esses foram todos os itens de todos os bosses aqui no Blogs Fruits. E, mano, se você quer me explicar melhor sobre todos os itens dos Riot Boss ou o resto dos itens que faltam, comenta aí embaixo.